Eu queria falar das escutas do ponto de vista ético, não é? E depois do ponto de vista do conteúdo. Vá lá, tu parece que estás a preparar uma intervenção lá para chego para cá. Epá, pois. Pois lá está, vem com o meu estruturo, não é? Eu acho que cá em Portugal toda a gente já sabe o que é que dizem as escutas do Sócrates. Toda a gente já foi ao YouTube, já ligou para a CMTV, toda a gente sabe, já ouviu o Sócrates a combinar coisas. A pedir empréstimos, a pedir empréstimos a ele, uma espécie de esquema ponzi de amizade. Aqui eles são amigos, chupistas, todos. O Sócrates chucha no Santos Silva e depois imensas senhoras dizem Oh meu querido, estás tão lindo na RTP, olha tenho a renda para pagar. Epá, mas o que é isto? Há uma escuta em particular que me interessa. Uma em que Carlos Santos Silva liga a José Sócrates e diz-lhe Olha, sobre a casa, vou presumir que estamos a falar de uma casa que é de Carlos Santos Silva, não é de José Sócrates. O Carlos Santos Silva liga e lhe diz assim Olha, o empreiteiro diz que a cor que tu escolheste para o chão é um bocadinho escura. Posso dizer que sim, que ponha um bocadinho mais clara? E o Sócrates diz com muita enfade. Ah bem, mas isso é ele que faz isso de pressa, pá. Olha lá, não é muito mais clara, não? Não, não, parece que não, parece que não. Ora bem, e depois o juiz pergunta-lhe Oh meu amigo, posso presumir então que o senhor está a ser consultado para confirmar aqui uma... E ele não, não? Ele tem uma explicação linguística. Não, senhor senhor juiz, não. Primeiro ainda há uma outra explicação que é provavelmente ele acha que eu tenho melhor gosto do que ele. Tenho melhor gosto, mas pelos vistos, em termos hierárquicos de gosto, está o empreiteiro em primeiro lugar, o Sócrates em segundo e no fim da tabela é que está o Santos Silva. O dono da casa. Mas e se calhar a ti também te acontece? Não é um amigo. Não é um amigo. É uma pessoa com a qual eu contraí matrimónio. Contrair na mesma acessão em que se contraem doenças? Doenças, por isso é que se chama... Mas porque outra razão é que se chamaria contrair matrimónio, é óbvio que é por causa disso. Atenção, eu isso compreendo. Ou lá, se fosse a mulher dele a oprimi-lo, não, isto é normal, isto é segunda-feira. Agora, o Sócrates a dizer ao amigo proprietário da casa e diz-lhe Ah, bem, pronto. Ou lá, mas e se depressa? Custa-me, custa-me e sobretudo custa-me que esta pessoa que está a dizer ao amigo, ao amigo que lhe está a emprestar a casa, põe o chão que eu quero e rápido-me. A seguir, deu uma lição de gentileza. É um especialista em gentileza. Perante o juiz e diz, não, não. Muitas vezes as pessoas dizem, posso, quando querem dizer, devo. Não, nunca. Não. Não, nunca vi. Eu nunca vi. Mas como tu dizes na tua crónica, todos os opressores têm alguém que o oprime. O filho, o filho liga ao Sócrates e diz, é pá, ó pai, fongo, fongo. Estou farto, ó pai, estou farto, viveu no hotel, fongo. E, portanto, o miúdo, o filho do Sócrates, é o Sócrates do Sócrates. Ele faz ao Sócrates o que o Sócrates faz ao amigo, que é, eu quero uma coisa que não é minha e quero agora. Na posição do Sócrates, eu tenho um amigo que tem uma casa que vale 2 milhões e meio e está disposto a emprestar-me. E ele telefona-me a dizer, olha lá, achas que o pavimento, eu digo, é pá, ó Carlos, é pá, ó Carlos, como é que eu tenho de agradecer isto? Eu, muito obrigado, pá. Mais uma vez, o que é que eu posso? Queres o meu livro? Ah não, tu compraste 15 mil. Nem isso, nem isso, eu te posso oferecer. Pai, tu és um super amigo. Era isto, era o que eu diria, isto era o que eu diria. O Sócrates diz, é pá, ah bem, pronto, mas rapidamente. E a seguir diz, não, não, há aqui uma questão de gentileza, mas só da parte do amigo para ele, é incrível isso, hein? Só uma coisa última. A certa altura, Carlos Santos Silva, diz ao Sr. Tô Juiz, o engenheiro, portanto, digamos, José Sócrates, é, portanto, digamos, um dos meus, portanto, digamos, 10 melhores amigos. 10? Só está no top 10? Toma lá uma casa em Paris e... Imagina onde estão os outros. Exatamente. Pensavas que é um best friend forever, não é? Sim. Eu pensei que era lá top, era um o primeiro, ou era top 3, vá. Agora, se este está no top 10, há de haver aí amigos de Carlos Santos Silva que estão numa ilha, no Pacífico, estou. Queres o quê? Consistei de uma ilha. The Korea Day-a. Aplausos